Fica de segurança. Pessoal, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora, porque esse é um golpe novo que está na praça e, aliás, está no mundo inteiro. Criminosos digitais não dormem. Pois bem, você vai a um restaurante e, normalmente, você vai acessar hoje o cardápio desse restaurante por meio de um QR Code. O que é que esses malfeitores, vamos dizer assim, fazem? Eles colam um adesivo com outro QR Code por cima daquele e, quando você colocar o seu telefone, ele acaba instalando um malware ou um cavalo de troia e consegue pegar todos os dados do seu telefone, senha e tudo que você tiver lá dentro, eles vão conseguir captar. Pois, muito bem. Além disso, você precisa prestar atenção também se, quando você colocar, porque hoje é muito comum, tem QR Code em tudo que é negócio por aí, se você colocar e pedir para você instalar qualquer aplicativo ou qualquer coisa, na mesma hora, desista. Não faça isso, porque você vai entrar num golpe e eu não quero que você entre nesse golpe. Mais do que isso, compartilhe bastante esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para que a gente não seja vítima dos criminosos digitais. Conte comigo!